Olá, eu sou o Jonathan Zoriveira e bem-vindo a Jumplem. E no episódio de hoje nós vamos estar discutindo como evitar dores no joelho ao pular a corda. E se você gostaria de uma corda de qualidade, eu vou recomendar a corda que eu uso, que é a corda da Brasil Jumpro, a primeira corda 100% brasileira e com qualidade gringa. E se você colocar o cupom Jumplem10, você ganha 10% de desconto na compra de qualquer produto da Brasil Jumpro. Link da corda na descrição do vídeo. Então pessoal, sem mais demoras, vamos direto para o vídeo. Então pessoal, vamos estar aqui falando hoje de um vídeo bem polêmico assim, né? Que é dores no joelho ao pular a corda. Primeiro de tudo, já vou falando que eu não sou nenhum profissional, não sou nenhum médico, não sou nenhum personal treino, não sou nada disso. Certo? Então isso é tudo experiência minha, experiência de outras puladuras de corda e coisas que eu andei conversando com profissionais da área para a preparação desse vídeo, beleza? Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que se você está machucado, está sentindo dor no joelho, não pule corda. Espere se recuperar 100% para que você volte a pular corda. Então isso é uma regra básica. Está pulando corda, não continue pulando corda, que isso foi um erro que eu já cometi também, beleza? Então vamos aqui para a próxima dica que é pular corda da forma correta. Isso é bem comum para os iniciantes. Você pula a corda todo torto, igual a gazela, dando o salto do sapo, que é esse daqui, ou dando o coxo da mula. Eu até entendo que vocês não querem tropeçar na corda, então vocês pulam mais alto. E tipo assim, você dando um salto dessa forma, não tem problema nenhum. O problema é que num treino você dá mil, dois mil, até três mil saltos desses. Então você obviamente vai sentir dor, não só no joelho, como na canela, como na panturrilha, como na sua lada do pé também. Então faça o movimento da forma correta. Quem está começando agora, aqui no canal tem vários tutoriais. Dá uma olhadinha aí e faça da forma correta. Então essa é a primeira dica, né? Ou a dica zero. Faça os movimentos básicos corretos. A próxima dica é evite fazer os truques cabuloso. Os truques cabuloso que eu falo, o mais fácil é o jump squat e o jump lunge, certo? Que são dois truques que são bem fáceis. Então se você já se lesionou, se você tem uma pré-disposição de sentir dor no joelho, não vai inventar moda, não vai fazer esses movimentos, certo? E se você que vê eu fazendo aqui, eu faço movimento toda hora. Já assinei várias vezes no canal como se faz o movimento correto. Então o que você tem que fazer se você quer fazer esse movimento? Não faça movimento num treino assim, num treino mesmo, né? Faça que nem eu faço. Coloque em combo, onde você pode, claramente onde você vê esse combo aqui, ó. Eu entro no movimento, dou alguns saltos e já saio logo do jump squat. Só para estética, só para beleza do combo. Mas você também pode substituir o jump squat ou jump lunge para outro truque. Colocar outro truque, porque existem vários truques aí que com muito menos risco do que o jump squat ou jump lunge, certo? Então fica a dica aí, porque o jump squat e o jump lunge, mesmo você fazendo da forma correta, você ainda quase risco de se machucar. E muita gente faz o movimento errado, e aí piora muito ainda. Então evite fazer um movimento que requer muito dos joelhos já fazendo certo. E aqui já continuando o mesmo assunto é, evite fazer o que você vê outros puladores de corda fazendo. Eu sei que todo mundo, todo pulador de corda tem um outro pulador de corda que você se inspira. Tem gente que se inspira em mim e eu me inspiro em outras pessoas. Vamos chamar aqui dos puladores de corda heróis, certo? Bom, vou te contar uma história aqui que uma vez eu me machuquei, fiquei uma semana em casa, no joelho mesmo, com o joelho inchado, só porque eu fui inventar a moda, tá entendendo? Como você sabe, eu sou criador de conteúdo, então tô sempre buscando aí truques, combos que eu posso aprender com as pessoas para que eu possa trazer para vocês. Então eu tava assistindo um vídeo aqui do meu pulador de corda herói, onde ele fez exatamente esse truque aqui, o Mickey Willis, vamos chamar de Mickey Willis voador. Onde você faz o Mickey Willis e pega a corda no ar, certo? O Mickey Willis já é difícil você fazer no chão. Imagina você fazer no ar. Então o que tava acontecendo, tava praticando esse movimento, que eu tô praticando agora o Mickey Willis, logo, logo já vou estar trazendo um tutorial, dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, se o tutorial já estiver no ar, dá um link na descrição que o tutorial vai estar lá, do Mickey Willis básico, ok? Então eu tava tentando fazer esse Mickey Willis voador, voador, e o problema é que eu tava dobrando o joelho no ar. Apesar de eu sempre estar falando aqui do power jump, você nem pode, entendeu, mano? Falando do power jump, eu, o Jonathan, tava fazendo o movimento e dobrando o joelho no ar, e automaticamente caindo todo torto no chão, né, mano? E aí, pô, machucou o joelho e, tipo assim, depois que eu me recuperei, eu fui analisar a situação, porque, pô, quero muito aprender a fazer esse truque. Eu já tava querendo, já voltava a fazer de novo. Só que eu percebi que eu não estou na minha hora ainda de aprender esse movimento por dois motivos. O primeiro é que meu Mickey Willis básico não está 100% polido, tá entendendo? Então a gente tem que ter mais um pouco de técnica com o Mickey Willis. E o segundo é que meu power jump não está tão alto, porque, como qualquer outro movimento que você pula mais alto, tipo o double anders da vida, você tem que dar um power jump. Só que pra esse, você tem que dar um power jump mais alto do que o normal, pra que você consiga pegar a corda e não tropece na corda, e na aterrissagem, a aterrissagem tranquila, amortecendo o impacto com a panturrilha e não com o joelho. Então, tanto um quanto o outro não tava. Então eu percebi que não está na hora ainda de eu fazer esse movimento. Então, você aí que vê o seu pulador de corda herói, a não ser que seja um tutorial, se for os meus tutoriais, você sabe que eu ensino passo a passo mesmo. Vem do começo até o final do combo do truque, porque eu presumo muito a não se machucar. Mas se não for um tutorial, você não invente moda, que talvez não seja o seu tempo ainda de aprender aquele movimento. porque a gente pula a corda e a gente vai acumulando os truques até a gente chegar no próximo nível. Então, se liga nessa ideia, porque se você vai tentar fazer o que a senhora faz, você vai acabar se machucando aí de bobeira. Então, ó, se liga na resposta. E vocês aí que já estão no nível mais intermediário e quer fazer um TJ, quer fazer um frog, fazer esse tipo de movimento que requer muito do joelho, siga a dica que é muito simples. Primeiro, tenha certeza que o seu joelho está 100% saudável, não está sentindo dor nenhuma. Você vai praticar um movimento dia sim, dia não, está entendendo? E pratica algumas vezes, não vai ser afobado, porque pula a corda é progressão. Devagarzinho no sapatinho, vai praticando, sentiu o dozeiro no joelho, já para lá, nem faz. Você recupera 100%, não vai a pula a corda com o joelho 80%, 70% ou 90%. Tem que estar 100% sentindo dor nenhuma. Pelo amor de Deus, para você não piorar a sua situação. Beleza? Então, você vai praticando bem no sapatinho, bem no sapatinho. Ah, aprendi o movimento. Desbloqueei, né? Quando você consegue fazer um movimento, mas você ainda não aperfeiçoa a técnica. Então, no mundo de pula a corda, nós chamamos de desbloquear. Desbloqueou o movimento. Você sabe o que sabe fazer, mas você não consegue fazer ainda 10 consecutivos. Mas, mesmo desbloqueando, faça no sapatinho. Vá praticando no sapatinho e use exclusivamente em combos. Não vai ficar fazendo todos os treinos o tempo todo, porque, mesmo fazendo da forma correta, você ainda tem uma grande chance de se machucar, porque esse tipo de movimento requer muito do seu joelho, beleza? A próxima dica aqui, né, é para as pessoas que não fazem truque cabuloso, não tentem imitar o que o seu pulador de corda herói está fazendo e não pula a corda igual a gazela com o salto do sapo e o curso da muda. A pessoa que pula a corda direitinho, literalmente direitinho. Bom, esse tipo de pessoa, geralmente, sente dor no joelho. As pessoas que estão começando agora, na maioria dos casos, são dores normais, porque o seu corpo não está acostumado com aquele impacto. Certo? Então, o que você tem que fazer? Primeiro de tudo, não pule corda descalço. Pule corda descalço. Aqui tem vídeo falando sobre pular corda descalço. Os melhores calçados para pular corda estão na descrição do vídeo depois de dar uma olhadinha lá. Segundo, pule corda com pouco tempo. Pular corda é uma maratona, não é um sprint. É uma progressão. Pouco a pouco até você chegar lá. Então, e terceiro, pule corda dia sim, dia não. Certo? Então, vamos começar aqui de pouquinho, Cinco minutinhos, que é o mínimo que eu recomendo para todo mundo. Cinco minutinhos, fazendo aquele treino de 30 segundos pulando corda, 10 segundos de descanso, 30 segundos pulando corda, 10 segundos de descanso. Depois que você terminou seu treino, se você quiser aprender os truques aí, truques é mais tranquilo, né? Que você não vai estar pulando constantemente, você vai ter pausas, você vai errar. Então, depois que você fizer seus cinco minutos de treino mesmo, que vai perder peso, condicionamento físico, é o básico. Não vai inventar moda. Depois do treino, você vai tirar mais uns três minutinhos para praticar truques. E dia sim, dia não. E conforme for, porque já foi comprovado cientificamente que o pula corda fortalece os ossos. Então, depois de um tempo, nosso corpo, de uma forma geral, vai estar fortalecido, resistente e forte. E você não vai mais sentir dor no joelho, você vai poder gradativamente aumentar o tempo que você está pulando corda, de cinco, para seis, para sete, bem devagarzinho. Ou aumentar a intensidade, certo? E não só dor no joelho, você também sente dor na ponturrilha, canelite, dor no solado do pé, que são dores absolutamente normais para as pessoas que estão começando a pular corda agora. Beleza? E agora, já vamos falar aqui das pessoas que estão acima do peso. Bom, se você está acima do peso, não tem problema nenhum, pula corda com a recomendação de um profissional na área. Eu vejo muita gente gordinha pulando corda, pulando corda perfeita, sem problema nenhum. Mas, você sabe que quando você está acima do peso, ele é proposto de vários outros problemas, não só com o pula corda em si, mas com qualquer outra atividade física. Então, antes de você fazer qualquer atividade se você está acima do peso, eu atualmente recomendo que você converse com um profissional da área, um médico, um personal trainer, alguma coisa do tipo. Se ele falar que está ok para você pular corda, aí é essa hora que eu entro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a mesma coisa que você fez, que a pessoa que está começando agora vai fazer. Comece com pelo menos cinco minutos, entre 30, entre 20 a 30 segundos pulando corda, entre 10 a 15 segundos de descanso. Só que você, como você está acima do peso, você obviamente está pulando fora focado na perda de peso. Então, o que você vai fazer além das pessoas novatas? Você vai acrescentar os truques que usa a parte superior do seu corpo, os saios e os cruzados, porque dessa forma você vai estar queimando mais calorias, fazendo por menos tempo. E, consequentemente, você vai queimando mais calorias, perdendo mais peso e podendo aumentar o tempo que você pula corda, porque agora o seu corpo está mais leve para poder aguentar o trampo, né? Aguentar aí, já está mais leve, já está mais resistente, é uma coisa só. Ai, Jonathan, mas eu quero perder peso se eu pular corda por cinco minutos, dia assim já não, como é que eu vou perder peso? Calma. Primeiro, que perda de peso é 60% alimentação, 40% exercício físico e descanso. Certo? Então, perder peso é uma maratona, não é um sprint. Você vai ter que perder peso gradativamente e é bom que tudo se encaixa. Você vai focar na sua alimentação, principalmente, para perder peso. Você vai pular corda num sapatinho, cinco minutinhos dia assim já não, você vai aumentando gradativamente. E você vê que no final das contas, no final de uns seis meses fazendo esse processo, claro, vai aumentando toda semana, você aumenta mais um minuto, aumenta mais 30 segundos no pula corda, no seu treino. Você vai ver que você vai ter resultado de qualquer forma. Então, fica a dica se você está gordinho, que está um gordinho, você pulando corda da forma correta, você vai amortecer a maioria do impacto com a ponturrilha e, como eu te falei, não vai pular corda cinco minutos direto, é 30 segundos, descansa, 30 segundos, descansa, beleza? E aqui agora é para as pessoas que gostam de pular corda descalça. Não preciso nem te falar, que pular corda descalça você vai absorver muito impacto nas suas pernas e consequentemente machucando o seu joelho. Então, evite pular corda descalço, pule corda de sapato, certo? Então, aqui tem dois vídeos aqui, como eu falei, minha cena do antes, melhores tênis para pular corda e pular corda descalço está tudo na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá. A próxima dica é as pessoas que treinam outras atividades, fazem outras atividades e começaram a pular corda e agora estão sentindo dor no joelho. Bom, vamos supor que você corre, aí você começou a pular corda agora e você está sentindo dor no joelho. Acontece que na maioria desses esportes, tipo basquete, vôlei, corrida, você, quem está começando também sente dor no joelho, porque isso já aconteceu comigo. Ao contrário, eu pulando de corda, comecei a correr, comecei a sentir dor no joelho. Então, a coisa é que esses esportes, essas atividades físicas, você, também existe muito impacto. E aí, só que você precisa daquele pouquinho de salto para agravar a situação. Então, o que você faz? É muito simples. Ou diminuir o tempo de pular corda, ou diminuir o tempo da outra atividade e sempre faça dia sim, dia não. Você tem que ter um dia de descanso para descansar o seu corpo. Certo? Então, vamos supor que você é um pulador de corda e está querendo correr agora para complementar o seu pular corda, porque corrida, apesar de pular corda ser muito bom, pular corda complementa a corrida e corrida complementa o pular corda. Não existe essa briga aí que o pessoal fala. Eu só quero que o pular corda fique tão popular quanto a corrida, mas corrida e pular corda eles se conectam. Um agrega o outro. Certo? Então, o que você é? Você é um corredor ou você é um pulador? Se você é um corredor, você lembra que tem que ser dia sim, dia não, até mesmo o seu treino de corrida para descanso e você diminui o tempo que você pula corda, porque o pular corda é para complementar a corrida. E se você é um pulador e está começando a correr agora que nem eu, então você faz a mesma coisa. Você diminui o tempo da corrida, nesse caso. Não diminui o tempo de pular corda. Ou diminui o tempo dos dois. Mas uma coisa é que o seu corpo já se acostumou com o impacto da corrida, do vôlei, do basquete, de qualquer outra atividade e não se acostumou ainda com o impacto da pula corda. Porque pula corda pá, 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 pá. Um treino, dois mil, três mil, quatro mil saltos e vai ter impacto. Mas você tendo descanso e pulando corda na progressão ou correndo, ou seja lá qual falta a atividade que você faz. Depende de você, né? Se você é corredor ou pulador, você vai diminuir o tempo de pular corda. Se você é pulador, você diminui o tempo da corrida. E uma hora ou outra o seu corpo vai ficar resistente e você vai conseguir fazer as duas atividades. Mas tem que ter um tempo entre uma e outra. Você não pode ficar fazendo os dois e não pode estar fazendo todos os santos dias, né, mas tem que... Um ou outro tem que ser moderado. O tempo tem que ser moderado para o seu corpo começar a se acostumar até que você fique monstro igual os boxeadores que correm e pulam a corda pra caramba. E eu não vejo um boxeador reclamando de dor no joelho. Beleza? E aqui uma dica bônus que é um massageador de joelho. Bom, um amigo aqui da Brasil Jump Rope, o Jonathan, ele que faz vários truques cabulosos, esses cabulosos mesmo que requer muito do joelho, ele me disse que adquiriu um massageador de joelho, falou que ajuda muito a aliviar a tensão aqui dos músculos da região do joelho. Eu particularmente ainda não provei, tô pra comprar pra provar, mas se você quiser provar, fica aí a dica. E agora, deixa eu te falar aqui alguns exercícios físicos que você possa fazer pra fortalecer os músculos ao redor do joelho. Tenha em mente que existem milhares de tipos de exercícios que você pode fazer pra fortalecimento do joelho. Eu só vou te falar dois que você pode fazer em casa, porque com o joelho não se brinca. Então se você quer fazer exercícios assim mais sérios com peso, então tem que ter um acompanhamento de um personal treino pra você não se machucar. Mas esses dois exercícios que eu vou te passar aqui, você pode fazer em casa tranquilo, dia sim, dia não, e evite fazer quando a gente tá se machucando. Lembre, é para evitar as dores no joelho. Se tá machucado, se tá doendo, você recupere 100%, não 80%, não 90%, e depois você vai e faz o movimento. Beleza? Então, deixa eu colocar aqui na tela aqui. E aí, pessoal? Aí está o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo me deu um trabalhão tremendo pra fazer na preparação desse vídeo. Como eu tinha mencionado antes, tava experiência minha conversando com outros circuladores de corda, conversando com profissionais da área, fisioterapeutas, professores de educação física, na preparação desse vídeo. Então, deu um trabalho tremendo. Então, o mínimo que vocês podem fazer pra ajudar e motivar a gente a criar conteúdos como esse é se inscrever no canal e dar o like. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficar por aqui e até a próxima. Fui! Fui!